Fala galera do YouTube! Wagner Veda novamente com vocês aqui em Bloodborne para mais um vídeo do Bloodborne Dicas daquela série marotíssima de como acessar os cálices falsos e pegar os itens do final do jogo logo no começo, logo depois que você matou a fera sedenta de sangue. Não vou repetir tudo que eu já falei no vídeo anterior. Então se você chegou aqui de paraquedas, meu queridão, e ficou curioso como faz essa parada, acessa o primeiro vídeo dessa série que eu vou deixar o link logo no final desse vídeo, beleza? Então você vai assistir esse e já vai ganhar o outro 2 pelo preço de 1. Olha só que beleza, hein? Maravilha, galerinha! No vídeo anterior a gente pegou então a runa de metamorfose anti-horária de 20% de vigor logo no começo do jogo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como pegar a runa de metamorfose horária de aumento de 15% de HP também logo no começo do jogo, que é a maior runa de HP do game, beleza? Bora, bora! O glifo é esse daí que vai aparecer na tela para vocês, JGN2JKKW. Não é KK de risada, tá? É KK mesmo, beleza? Também não é o KK, antigo jogador do São Paulo. Depois ele foi para onde? Paris Saint-Germain? Não lembro. Mas beleza, vambora, vambora. Estamos entrando aqui na masmorra. Vocês devem ter visto ali que apareceu labirinto pitumeriano profundidade 1. O caralho! A gente está aqui numa profundidade 4, 5, sei lá, tá? Por isso que são as masmorras falsas, tá? Novamente agradeço a galera que explora todas as masmorras e ajuda a gente nesses glifos sem vergonha. Eu vou colocar aqui a marca do caçador arrojado. Gosto sempre de repetir que não é coçador arrojado. Não se confunda. Não confunda cu com a bunda. Nossa, hoje as piadas estão uma pior do que a outra. Tô até sentindo falta das lives, que nas lives é que sai piada ruim, né? Em vídeo, normalmente, eu não tenho tempo pra ficar fazendo piada ruim. Mas hoje o repertório tá supimpa, hein? Supimpa é que nem na época do Chaves. Alguém lembra do supimpa? Que coisa boa. Já ia eu indo pro lado errado, a gente vai subir essa escadinha aqui. Já vamos virar a direitinha aqui. Abrir essa portita. O nosso caminho está sendo para liberar a alavanca da sala do boss, pois a nossa runa maravilhosa está na pré-sala do boss. Beleza? Beleza! Então aqui a gente vai usar o esqueminha. Esse lugar é muito falecível, tá? Porque esse roqueiro cabeludo é um sem vergonha, ele é muito forte. E aqui eu tô com o personagem nível 4, né? Então qualquer esbarrão do cabelo dele me mata. Então vamos tentar não falecer. A outra, quando a gente for pegar a runa, não vai nem ter jeito de não morrer, viu? Mas aqui até a gente consegue escapar, conseguimos. Beleza? Vamos usar a marca do Caçador Arrojado. Caramba, estou me sentindo muito falador hoje. Não paro de falar. Bora, bora? Bora! Bora! Então agora aqui a gente vai seguir reto para a ante-sala do boss. Certo? Certo, Vagnão? Abra esta portinha aqui também. O bichinho veio atrás da gente. Bichinho sem vergonha. Vamos subir a nossa escadinha aqui. Vocês sabem que antes de gravar esse vídeo eu já morri uma vez para esse cabeludo lá do caixão que está aguardando a nossa runa, né? Ele não deixou eu pegar a runa. Filho da mãe. E eu gravando o áudio do vídeo, pense num cara que ficou bravo. Mas tudo bem, faz parte. Vamos descendo aqui, certo? Na biscoitagem. Aqui eu vou usar o elixirzinho, porque logo aqui vai ter um carinha que sai correndo atrás da gente que nem um imbecil. É que nem aquela pessoa que acorda à tarde para ir trabalhar para pegar o ônibus. E o ônibus já está partindo, certo? Então agora é que é o quê da questão. Aqui está a nossa runa. Vamos tentar pegar antes do cabeludo matar a gente, tá? Que é uma missão árdua. Peguei. Agora podemos morrer. Olha só que beleza. Não vou nem falecer. Ixi, mariora aí. Gente, o que é isso? Mas tudo bem, valeu. Eu vou mostrar para vocês a runa, tá? É meio difícil não morrer ali, tá, gente? Porque ali, como eu disse, eu estou com o personagem nível muito baixo. Tem um monte de aranha, tem cabeludo. E eu não contava com esse buraco aí, não. Sinceramente. Legal. Vamos mostrar o nosso espólio aqui, tá? Então aqui, ó, a gente tem a runa de metamorfose horária. A mais fraquinha, que é a que a gente pega lá na floresta, proibida. Essa daqui, que é a de 10%, que é a que eu estava usando até então, que a gente pega lá na fase da amidala, na fronteira do pesadelo. E, tcharans, aumenta a HP máximo 15%, metamorfose horária, a maior runa de HP do jogo. E você pegou ela logo depois de matar a fera sedenta de sangue. Beleza? Pode depositar aqui, então, aí na conta, que a gente agradece. Valeu, galera? Curte e apoia esse tipo de conteúdo? Dá aquele like maroto, deixa o seu comentário gostoso, compartilha o vídeo com seus brothers. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Valeu, meus queridos. Um abraço, até o próximo vídeo e falow! Um abraço, até o próximo vídeo.